Inicie a construção do seu futuro agora. Venha fazer parte da equipe de divulgadores independentes da Telex Free. Advertising Technology. Simplesmente o melhor e mais justo sistema multinível do mundo. Fala seus maldiagramados. Sabe aquele papo lá de que todo dia sai um otário e um esperto na rua e quando eles se encontram rola um negócio? Mas em tempos de isolamento social, redes digitais, nem é preciso sair às ruas. Pela internet mesmo é possível realizar o mesmo modo de transação e ainda sem se arriscar com a possibilidade de pegar a Covid. Você continua com a mesma chance de perder as suas economias. Mas não fica doente. As redes sociais estão repletas de garotos espertos fazendo investimento nesses golpes que prometem 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10, 20% de rendimento ao dia. Mas nenhum deles, no entanto, lê os contratos para saber ao certo como funciona e também para descobrir que as sedes dessas corretoras muitas vezes ficam em paraísos fiscais e a justiça brasileira nunca vai dar um jeito no calote que você tomar. Mas convenhamos também, para quem acredita em empresas que usam Cafu, Ronaldinho Gaúcho e Zico como garotos propaganda e ainda misturam religião e pirâmide no mesmo esquema, todo castigo para cair num golpe ainda é pouco. Localizado em Copacabana, a JJ Invest causou um prejuízo aos clientes estimado em cerca de 170 milhões de reais. E assim como outras empresas do ramo, ela está intimamente ligada ao futebol. Porque é claro, a gente sabe, se tem trambique, tem jogador envolvido. Na história, a empresa chegou a patrocinar o Vasco da Gama em 2018 com um aporte de um milhão de reais. Mas logo foi barrada pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Porque ela não tinha autorização para atuar nessa área de negócio. O que, com certeza, nenhum dirigente do futebol enxergou problema algum. É sempre assim, né? Saudades, Eurico Miranda. Só que não. Além disso, o grupo também prometia lucros entre 5% e 10% ao mês a centenas de investidores. Um valor totalmente real para o mercado. E sabe quem caiu? Não. Não foi algum atleta falido ou algum baladeiro. Caíram o Junior Capacete e até o Zico. Quem não aprendeu nada quando foi apoiador e secretário do governo Collor, né? O golpista Jonas Jaimovic considerava o jogador como seu maior ídolo. Mas isso não impediu ele de dar um calote no Zico após fazer um contrato com o seu clube, o Centro de Futebol Zico do Rio Sociedade. O CFZ, que disputou até algumas Copas São Paulo, é aquele papo, não é porque eu amo o Bruce Dickinson que eu vou deixar de convidar ele para um Telex Free, se eu tiver oportunidade, né? E pode acreditar, mesmo com essa lata, ele conseguiu fugir da polícia e até hoje o paradeiro dele é desconhecido. O empresário Danilo Vunjão Santana Gouveia, isso mesmo, Vunjão, eu não disse virjão, de 34 anos, deixou de instalar portões eletrônicos em um falido negócio familiar na cidade de Itabuna para desfrutar do mundo. Uma história muito bonita que vocês vão conhecer passo a passo. Quando ele estava no Brasil, dirigia uma Ferrari pelo interior do Rio Grande do Sul ou descansava numa mansão no litoral baiano. Em um fim de semana, ele observava as ruas da Tailândia em cima de um elefante. Em outro, flanava pelo Central Park, em Nova York. Havia tempo até para uma viagem e outra de helicóptero ou jatinho para assistir um joguinho da Premier League. Sabe como que é, né? Essa rotina tranquila, normal, de pessoa trabalhadora que conseguiu chegar lá simplesmente pelo esforço e suor. Você acredita nessas histórias? É muito difícil. E nesse caso aqui, é impossível de botar fé que um cara que conseguia estar um dia no Oriente Médio, outro na Inglaterra, outro no Rio Grande do Sul e outro em Nova York, conseguiu apenas com o suor do trabalho aos 34 anos. Na verdade, esse tipo de vida privilegiada foi obtida por meio de uma pirâmide financeira chamada D9, que pode ter rendido ao Danilo 200 milhões de reais. Mais merecido, né? Porque não era uma simples pirâmide. O cara foi criativo. Ele inventou um esquema sofisticado, principalmente para pegar aquela galera que se acha chique demais para investir seu suado dinheirinho no jogo do bicho ou na rinha de galo. Então, o que o Danilo criou? Criou uma escola de trading esportivo. O nome é bom, né? Você também acreditaria nisso. É uma forma de investimento muito comum na Inglaterra e nos Estados Unidos, em que se faz apostas contra outras pessoas, com base no que acontece em um evento esportivo. É exemplo de uma partida de futebol, de hóquei no gelo, do que você imaginar aí. É a chamada Bolsa Esportiva. E é daí que surgem os slogans da D9. Se liga só! Se liga só nesse talento publicitário do Danilo Vunjão. Aqui, a gente dribla a crise e vence de goleada. Bola na rede, dinheiro no bolso. São slogans tão ruins, que se eu tivesse um parente que caísse nas ideias desse cara, eu mesmo ofereceria uma pirâmide financeira para ele. Além disso, o que o Danilo fazia? Ele promovia eventos cheios de termos bíblicos e frases retiradas de livros de autoajuda. Eles apresentavam a D9 da seguinte maneira. Essa é uma família de investidores. O discurso ainda era permeado por uma ênfase na mudança do padrão de vida e na segurança do sistema de investimentos. Há relatos de investidores que ganharam muito dinheiro e um curto espaço de tempo, como sempre. Mas como todo projeto que envolve família acima de tudo no meio, além de não passar apenas de um golpe, só fez, na verdade, que muitas famílias se desintegrassem. Por exemplo, tem dois investidores que deram depoimentos aí. Eles falaram que entregaram R$240 mil na mão dos integrantes da D9 sob promessas de que obteriam cerca de 300% do valor investido. O que nunca aconteceu. Claro que nunca aconteceu. E chega a ser surpresa para alguém? Olha, se você já caiu em algum golpe, se conhece alguém que já caiu ou pretende passar ileso disso tudo nessa vida, coisa que meu pai não conseguiu, você tende a assistir a aula gratuita que o nosso parceiro Eduardo Moreira vai dar na próxima quinta-feira, dia 3 de setembro, às 20 horas, gerenciando suas finanças às lições da crise. E tem mais! Se inscrevendo no nosso link exclusivo que está aqui na descrição e no primeiro comentário, você ganha já automaticamente um e-book escrito pelo Eduardo Moreira, Os Fundamentos da Economia Comportamental. É só clicar, se inscrever e já colocar em prática os ensinamentos. O Dudu vai te explicar o que você vai ver na aula dele agora. Olá, seus maldiagramados que seguem os meus amigos galãs feios. Eu queria fazer um convite para vocês, no dia 3 de setembro, às 8 horas da noite, participar da aula que a gente vai dar Como Gerenciar Suas Finanças, as lições que a crise nos trouxe. Essa crise tem sido muito difícil para muitas pessoas. Muita incerteza, medo, insegurança. Tudo isso se resume a risco. E as coisas que aconteceram nos deixaram marcas profundas, a todos nós. Mas, se disso tudo, pelo menos a gente tirar algumas lições, a gente vai sair maior dessa crise para frente. E vai poder usar essas lições como uma bagagem, como um equipamento para os momentos difíceis que a gente ainda vai passar. Essa aula é uma aula onde eu vou trazer as principais lições que essa crise nos deixou. Lições que todos vocês vão poder levar para o resto da vida e aplicar de uma maneira prática. Para participar dessa aula é muito fácil. Basta você se inscrever no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E aí, você tem que prestar atenção no seu e-mail, porque a confirmação da sua inscrição vai chegar lá. Às vezes, o e-mail chega naquela caixa outros, spam, lixo eletrônico. Então, você tem que estar atento nessas caixas postais todas. É importante você saber que é uma aula que não tem replay. Então, é importante você estar programado para, no dia 3, às 8 horas da noite, assistir a essa aula. Se puder assistir num notebook ou num desktop, a conexão fica mais estável e você pode interagir comigo. Aliás, ao vivo e gratuito, é sempre bom lembrar. Por fim, eu gostaria que você avisasse seus amigos, suas amigas, para todos poderem participar dessa aula junto com a gente. Quem não conhece nada de mercado financeiro, que seja bem-vindo também, porque vai tirar muita coisa dessa aula. Quem já sabe muito, vai aprender coisa que nunca tinha ouvido falar. Enfim, todos vão sair maiores dessa aula do que entraram. É isso. Dia 3 de setembro, uma quinta-feira, às 20 horas, estaremos juntos aprendendo as lições da crise. Se inscreve agora. Link na descrição e no primeiro comentário e já leva seu e-book. Já o grupo Bitcoin Banco deve 500 milhões a quase 6.500 trouxas investidores e está no meio de um processo de recuperação judicial. O cenário desolador aparentemente não intimida o controlador do conglomerado, o empresário Claudio Oliveira, conhecido como o rei do Bitcoin. Ao contrário de mim, que fico tenso quando devo 500 reais para as casas Bahia, ele está suave, está tranquilo, está na boa. Até porque o Claudio já falou que vai devolver toda a grana investida, mas não vai pagar percentual de lucro algum para ninguém. Sendo assim, acho que estaria sossegado também, né? Dá uma olhada só nos trechos de entrevistas que ele deu negando ser um golpista para o UOL. Perguntaram para ele se muitos investidores fizeram lucros surreais na plataforma, de até mil por cento em três meses. Quer dizer que eles não vão receber nada disso? O Claudio respondeu, aí é que está, e se essa pessoa duplicou quatro, cinco vezes o saldo dela? É isso que a recuperação judicial está fazendo, corrigindo isso caso a caso. Tá, o pior é que muita gente caiu na lábia do humano. O programador Felipe Galante, por exemplo, de 28 anos, morador de Santos, aqui litoral de São Paulo, foi atraído pelas promessas de lucro rápido e fácil e deixou o emprego no qual ganhava R$4.500 por mês. Para investir, ele pegou R$4.000 da avó, R$8.000 de um amigo, R$10.000 do irmão e vendeu um carro Honda City ano 2010 por R$30.000. O padrasto dele ainda fez um empréstimo de R$100.000 em um banco. Ao todo, o galante investiu R$152.000 no Bitcoin Banco e acabou com a vida de dez conhecidos. Nem que eu me esforçasse muito, eu conseguiria romper com dez parentes e amigos de uma vez só. E olha que na eleição de 2018, eu tentei muito, viu? Já Cabral e Rodrigues, outros dois investidores, saíram de Mirassol do Oeste no Mato Grosso no dia 28 de julho de 2019 e chegaram um dia depois da capital paranaense atrás do Cláudio. Eles percorreram 2,5 mil quilômetros para cobrar o malandrão e disseram Se por aqui é mais difícil de um cara como esse cair na prisão, já nos Estados Unidos é um pouquinho mais simples. Neste mês, um brasileiro foi preso lá nos Estados Unidos acusado de comandar um golpe que provocou prejuízos na ordem de 20 milhões de dólares ou 110 milhões de reais em diversos países. Gutenberg dos Santos, que usava cafu como garoto propaganda, foi preso na capital do Panamá no mês de agosto. Além de Gutenberg, a justiça dos Estados Unidos indiciou outras quatro pessoas acusadas de comandar um esquema chamado Air Beach Club. Bom nome, né? Bom nome para pegar aquele seu cunhado que acredita em tudo que tenha um slogan, um nome e um título em inglês. A pirâmide financeira se alastrou por vários países, incluindo, é claro, o Brasil, oferecendo promessas de lucro fácil com criptomoedas. Em 2018, o jogador cafu, que era garoto propaganda da Air Beach, também apareceu em vários eventos realizados por ele, uma estratégia comum nesse tipo de empresa. pegar um jogador de futebol falido, um cantor falido, alguma celebridade do meio dos traders, investidores de redes sociais e usar os caras para fazer publicidade. Só que o cafu é reincidente em cair nesse tipo de golpe. Ele já está aqui no Brasil fazendo parte de uma ação civil coletiva contra outro grupo de pirâmide financeira chamada Airby Crypto. Negócio, também divulgado pelo ex-jogador na internet, tá pensando que é só Ronaldinho Gaúcho, prometia rendimentos diários, não mensais, não semanais, diários, de até 2,5%. A acusação foi feita pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumos de Goiás. Pelo jeito, além de não conseguir fazer um cruzamento enquanto era jogador de futebol, o cafu também tem bastante dificuldade de não deixar de cruzar com golpes financeiros e piramideiros quando sai à rua, né? Aliás, uma reportagem do Intercept Brasil, de maio de 2019 ainda, expôs mais ainda esse caso. A publicação mostrou quando o esquema foi introduzido em ambiente da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso mesmo. Foi lá, inclusive, que o jovem Gabriel Fonseca Reis, suposto discípulo do Gutenberg, afirmou que ganhava mais de R$100 mil por mês por meio de marketing multinível com criptomoedas. Olha só que maravilhoso essa inovação brasileira, né? Com 16 anos eu já comprei meu primeiro carro, bicho. Uma BMW, comecei a prosperar, comecei a ganhar mais do que R$100 mil por mês. Nessa época você vendia bombom ainda? Não, senhor. Fazia o quê? Trabalhava com marketing de multinível. E é aquilo, né? Se já não bastasse ter Augusto Nunes como comentarista de fake news, uma igreja que promete o que não cumpre, e os filhos do Bolsonaro em seu partido, o Grupo Record ainda quer se envolver em pirâmide financeira. Deixa os outros brasileiros também tentarem dar golpe, pô. Eu acho injusto monopolizar o trambique dessa maneira. E se você chegou aqui e eu sei que você gosta da Galãs Feios, nos vê todo dia, nossas lives, nossos vídeos, vamos ter novidades aí pela frente com outros formatos, você sabe que pode nos apoiar. Primeiro entra no link que eu te falei aqui da aula do Eduardo Moreira para já ganhar um e-book, já começar a investir melhor o seu dinheiro e fazer a aula que ele vai dar no dia 3 de setembro, na quinta-feira, às 20 horas. Você também pode nos apoiar. A partir de R$5,00 o nosso apoia-se, tem o Seja Membro, tem a nossa conta corrente, tem o nosso Paypal, que é a maneira que você pode fazer com que a gente continue fazendo esses conteúdos, assim, que, além de tudo, são divertidos, te levam ao serviço, e você dá uma relaxada também no seu dia, né? Você também conhece aqui as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, se inscreve, ativa as notificações no YouTube, comenta, dá seu like. E se você ainda é um dos caras que acredita nessas pirâmides, em Bitcoin, todos esses golpes, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão!